O que está por trás do sucesso dos profissionais formados na FAEMA? A melhor articulação entre pesquisa, ensino e aprendizagem. O corpo docente é altamente qualificado, formado por mestres e doutores, salas de aula climatizadas e a mais completa infraestrutura em laboratórios, bibliotecas, clínicas escola de fisioterapia, psicologia e muito mais. Deve ser por isso que a FAEMA tem os cursos com os melhores conceitos nas avaliações feitas pelo MEC e parcerias com mais de 59 instituições públicas e privadas. É isso mesmo. A FAEMA é a instituição de ensino que mais cresce na região. Nossa, eu já gostei. Mas como é que eu faço para estudar na FAEMA? Você precisa fazer o vestibular, mas fique de olho, pois as inscrições já estão abertas e vão somente até dia 29 de novembro. Você pode se inscrever na própria faculdade ou pelo site www.faema.edu.br Entendi. Agora só tenho que escolher um curso que mais combina comigo. Você pode optar por oito cursos. Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Psicologia e Química. Agora eu entendi por que os profissionais formados na FAEMA são tão respeitados no mercado de trabalho. FAEMA, Ariquemes, Avenida Machadinho, Setor 6, 6935366600.